Segundo a teoria de muitas pessoas, ao longo da história aconteceram guerras para poder encobrir outros eventos, assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Existem versões, teorias, vamos dizer assim. Agora nós estamos aí prestes a enfrentar uma grande crise econômica, oriunda de várias medidas que foram tomadas, principalmente talvez durante a pandemia, e que ela está sendo ainda contida, mas em algum determinado momento vai estourar, é o que muitos estão dizendo. Bom, agora um presidente decidiu ir a público e falar algo realmente que é impressionante. Ele diz que basicamente estamos a meses de uma Terceira Guerra Mundial. Será que isso vai se concretizar? E por que aconteceria? Quais os motivos estariam, seriam para acontecer? Bom, temos de novo uma grande crise econômica, como eu iniciei dizendo. Então, dizem que isso pode ser o encobrir, para que aconteça um reset global, e assim ocorra um novo mundo, uma nova era, uma nova ordem após o que vai ocorrer. Bom, eu peço a você que fique até o final do vídeo, que comente, deixe a sua opinião sobre isso. Aqui na descrição também tem o link do meu canal no WhatsApp, para você ficar informado. Então, eu mando muito conteúdo lá. Então, peço a você que entre aí. É só clicar no link e você clicar lá em se inscrever, tá bom? Bem, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já começa com uma matéria aqui com essa tela, né? Bom, quem que é que está falando isso? É o presidente da Sérvia, o Vucit. Ele concedeu uma entrevista, olha lá, surpreendente à revista suíça, Veltvot, expressando a sua convicção de que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial nos próximos três a quatro meses. Por que ele está dizendo isso? Gente, é só assim. Se nós olharmos para o cenário mundial hoje, a possibilidade é grande, certo? Olha o que a Rússia agora decidiu fazer. Os passos que eles decidiram tomar. Bom, eles decidiram o seguinte, nós vamos armar agora os rivais dos Estados Unidos. Vamos dar armas para eles. Já que eles estão dando arma para a Ucrânia, vamos dar armas para eles. E aí, o Putin decidiu enviar, por exemplo, navio submarino nuclear para Cuba. Então, repetindo aquela questão ainda dentro, ainda em menores proporções, mas da crise dos mísseis de 1962, parece que nós estamos prestes a reviver também esse momento. Então, Cuba entrando já de novo neste balaio. Porque de Cuba para atacar os Estados Unidos é bem mais rápido, né? Então, os navios já foram deslocados para lá, deslocados, e também o submarino nuclear. Os Estados Unidos já deslocou também o submarino para a região para ficar de olho, estão monitorando. E agora vem o presidente da CERV e fala isso. Bom, o termo paz é agora considerado um tabu. Todo mundo está falando sobre guerra. Ele enfatizou que o termo paz é apenas esse tabu. Bom, e permanece tácito. Além disso, salientou que os líderes ocidentais não revelaram à sua população o alto preço que irão suportar coletivamente devido a esta guerra. Isso daqui eu acho que é um dos pontos principais. Muitas pessoas nem conseguem, não conseguem mensurar, imaginar o tamanho do problema se realmente isso acontecer. As consequências quais serão? Não importa se o seu país está envolvido diretamente ou não, certo? Para que ele sofra com as consequências de uma guerra dessas proporções, gente. Bom, em tempos de guerra, só para algumas coisas aqui, acabou direitos fundamentais. Se você ver o que acontece na Ucrânia, o que acontece também na Rússia, vai ver se tem algum direito, né? Se você pegar na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu nos Estados Unidos, veja lá se os direitos básicos estavam funcionando. Alimentos são racionados, né? Só que se nós falarmos de ocorrer uma guerra nuclear entre algumas potências, o que vai ser levado para o mundo é uma fome gigantesca, até mesmo nas áreas mais longínquas que não foram atingidas por nada. Porque faltarão alimentos, fora que pode causar o que? O chamado inverno nuclear no mundo. E assim, como é que vai se produzir o alimento? Entendeu? Água contaminada, produção vai acabar. Então, é fome, miséria, crise, né? Economia sendo destruída completamente dos países. Ou seja, após um conflito desse, é um mundo completamente diferente do que nós conhecemos. Nas palavras até dos russos, eles estão falando, olha, as testemunhas serão as pedras, porque vai sobrar quase nada. Então, é disso que nós estamos falando. E quando eu falo isso, não é para colocar medo, desespero, nada disso. Mas é talvez para que possa entender o tamanho do problema que um presidente agora está dizendo. O Vucite, né? Bom, aqui estão as declarações detalhadas feitas pelo presidente Sérvio. Estamos caminhando para um grande desastre. Parece que o trem já saiu da estação e não pode mais parar. Ninguém no ocidente fala mais em paz, apenas em mais guerra. E é o que eu venho chamando a atenção. O ocidente acredita que pode vencer e tirar a Rússia da luta. Acho que o ocidente está errado. Ambos os lados acreditam que agora se trata de uma questão existencial para eles. Por isso, não creio que encontrarão outra solução que não seja a guerra. E tudo está em jogo. Na Europa, os líderes agem como grandes heróis. Mas não são sinceros e não dizem aos seus cidadãos que todos pagarão preço elevado se entrarem em guerra. Se estas grandes potências não fizerem algo a curto prazo para resolver esta situação, estou certo de que acabaremos num desastre muito grande. Se você acredita que outra pessoa está blefando, isso significa que você não tem cartas melhores. Mas acredita que a outra pessoa tem cartas piores que a sua. Mas você não tem certeza disso. Porque não viu os papéis da outra pessoa. E ele segue para finalizar. Surpreende-me muito que ninguém esteja tentando impedir a guerra. Entendo que no ocidente eles acreditam que vencerão facilmente a Rússia. E depois entrarão no seu espaço. E esse é um devaneio que está tendo aí, coletivo. E a Rússia, como hoje, deixará de existir. Por que menciono que estamos perto do abismo? Porque os Estados Unidos e a OTAN não podem dar-se ao luxo de perder. O que significa que a Rússia não pode vencer porque sua influência política está enfraquecida. Em segundo lugar, a posição geopolítica do Ocidente e da União Europeia ficará tão enfraquecida que não poderá ser novamente renovada. Em terceiro lugar, a caixa de Pandora será aberta. E novas ações hostis serão lançadas contra o Ocidente coletivo. Vejamos o outro lado. Se a Rússia perder, deixará de existir como é hoje. Então, quando você tem dois lados tão distintos, tão distantes, né? Seus desejos são tão diferentes e há tanta coisa em jogo, nenhum deles pode permitir perder. Não pode se permitir, né? Perder. Quem está pronto para perder 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões? Não estou pronto para perder uma única pessoa. Acredito que estamos muito próximos de um conflito global. Não estamos a mais de 3 a 4 meses disso. Olha só as palavras dele. É um presidente que está falando. Não é um zé ninguém, né? Não estamos inventando. Ele deu uma entrevista. Estamos a meses. E aí, fica curioso. Por que estamos a meses? O que tem em novembro? Eleição americana. Será que vai dar tempo do Trump retornar? Ou algo vai acontecer antes que até mesmo possa suspender as eleições americanas? É uma das teorias que rolam por aí. Será? Bom, gente. Agora eu quero te mostrar, complementar isso. Eu sempre falo até para vocês da oportunidade que eu trago aqui. Que hoje é o tempo de você começar algo, por exemplo, pela internet. Eu tenho uma escola aí de negócios digitais. Eu deixo aqui no primeiro link, na descrição sempre para vocês. Onde eu ensino a você trabalhar usando o seu celular, usando o seu notebook, seu computador. Seja no Brasil ou rodando o mundo como eu faço. Você vai ganhar em real e também em dólar. Então, primeiro link aí para você. Por que eu falo isso? Porque a hora da gente se virar é agora. Para que a gente possa ter uma estrutura para as coisas que virão. Tá certo? Bom, que coisa que virá, Renato? Vamos lá? Segunda parte do vídeo. Veja isso aqui, né? O gráfico lá, que eu sempre mostro aqui, da questão econômica. Harry Dent, o renomado autor, financista e economista, permanece firme, reiterando sua afirmação audaciosa de dezembro passado. Dent afirmou que o estouro iminente da bolha de todas as bolhas está próximo e recomendou que os investidores retirassem seus fundos do mercado de ação. Eles, dentes, exortam os investidores a recordarem, né? O governo criou esta bolha a 100%, de forma totalmente artificial, ao injetar dinheiro impresso na economia para forçá-la a ter um desempenho superior. No entanto, as bolhas estouram inevitavelmente. E a probabilidade disso acontecer é maior do que a maioria pode imaginar. Se Trump chegar a ter eleição, Trump ganhar e assumir, eu acredito que isso vai estourar na mão dele. Por quê? Está sendo segurado. Não pode. Você já pensou? O candidato agora, esse sistema vai deixar estourar essa bolha. Como que ele vai ser reeleito, né? Vai lutar. Não vai conseguir nem ter chance de ser reeleito. Então, deixa a bomba armada. Se o outro chegar, vai estourar na mão dele. Se não chegar, vai estourar de qualquer jeito. Na mão de qualquer um. Numa entrevista recente à Fox News, ele alertou que a bolha do tudo ainda não estourou. Ainda está em expansão. E quando estourar as consequências, poderão superar a grande depressão. Abre aspas. A bolha de 1925 a 1929 foi orgânica. Faltou qualquer estímulo artificial. Isto é sem precedentes. Isso nunca aconteceu antes. Como você lida com uma ressaca? Você bebe mais? Isso é exatamente o que está acontecendo agora. Injetar dinheiro adicionado na economia pode potencialmente melhorar a economia global a longo prazo. Contudo, os verdadeiros efeitos só se tornarão aparentes quando a atual bolha econômica arrebentar. Revelando as condições subjacentes. Esta bolha, em particular, persistiu durante 14 anos. Expandindo-se ainda mais em vez de arrebentar. Consequentemente, pode-se prever uma quebra mais significativa do que a registrada entre 2008 e 2009, quando teve aquela crise também. Prevê-se que o SPIP caia 86% em relação ao seu pico e o Nasdaq 92%. Mesmo uma ação formidável como a NVIDIA, apesar de ser uma excelente empresa, deverá despincar 98%. Olha só. Isso pode significar o fim de tudo, disse ele. Ele observou que nunca vimos um governo, o governo sustentar uma bolha inteiramente artificial durante um período tão prolongado. Mais de uma década. As consequências ainda estão por ver. Mas a história mostra que nenhuma grande bolha financeira terminou sem consequências terríveis. A única revisão de dente em sua previsão de dezembro diz respeito ao cronograma. Ele agora prevê que o ponto mais baixo do mercado provavelmente ocorrerá entre meados de 2025. Olha aquela questão que eu falei pra vocês da eleição. Meados de 2025. Assumir o novo presidente. Bum. Entendeu? O que aconteceu com Trump? Pandemia. Agora volta. Crise econômica. Para os críticos, e dente dirigiu-se que rotularam as suas análises como loucas e acusaram de incitar o medo. Ele disse o seguinte. Estou apenas expondo as minhas observações. Mas, e francamente, sou indiferente se as pessoas aprovam ou não. A escolha é clara. Ou você fala a verdade, ou quer agradar. Afirmou. Eles me rotularam de urso permanente e considero isso um elogio. Olhando para trás, o colapso iminente parece demasiado aparente. Somos a maior economia do mundo. Vamos suportar esta recessão. E se imprimirem dinheiro para criar bolhas, imprimirão dinheiro para pagar os seus títulos. Então, e ele traz mais algumas informações aqui. Mas é isso que está se avizinhando. Então, o mundo caminha, é o que eu venho chamando a atenção de vocês. O mundo caminha para uma redefinição. Ele vai ser redefinido. Queiramos ou não. Porque faz parte também do contexto final. Dos tempos, etc. Quem acredita na Bíblia aí. Então, isso vai acontecer. Agora, cabe a nós estarmos preparados da melhor forma possível. De que forma nós estamos nos preparando para os eventos que virão. E virão muitas coisas para enganar, para afetar você, etc. Como aconteceram recentemente. Então, nós temos que estar aqui preparados mentalmente, fisicamente, estruturalmente. Ganhando um bom dinheirinho enquanto dá tempo para você ter sua estrutura. Eu sempre falo dos seus kits de emergência. Olha o pessoal da Europa. Aqui na Europa, gente. No Reino Unido. Alemanha. Eles já salientaram bastante essa questão da preparação. Estejam preparados. Preparados. Façam seus kits. Faça isso e aquilo. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Está certo? Bom, é por isso que eu sempre também deixo. Então, como eu disse para vocês. Aqui na descrição tem o link. Onde você pode começar a sua preparação mais efetiva hoje. E unir. Você já tem um trabalho? Tem um CLT? Você é empresário? Você pode fazer. Seja qualquer lugar do mundo onde você esteja. Essa escola digital que eu tenho. Você vai aprender a usar essa internet. Que pode ser maravilhosa. Para que você possa ganhar dinheiro. Direto da sua casa. Ou de qualquer lugar. Trabalhando. Não tem esquema nenhum. Está certo? Então, eu vou te ensinar o caminho das pedras. O que eu trilho hoje. Eu vou passar esse conhecimento. Você vai falar comigo no WhatsApp. Entra aí no primeiro link na descrição. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.